Olha só gente, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou uma lei que proíbe a eutanásia de animais pela zoonose. A exceção é o caso da eutanásia devido a doenças graves e contagiosas que coloquem em risco a saúde humana de outros animais. A Tati Simo, ela tem mais detalhes pra gente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que proíbe que órgãos públicos pratiquem a eutanásia de cães e gatos de rua que estejam saudáveis. Com a lei, estabelecimentos públicos de zoonoses ou canis não poderão mais sacrificar animais. O objetivo é proteger os animais que são recolhidos da rua por essas entidades e estimular a adoção e resgate por entidade de proteção dos animais. Pela nova lei, somente os animais com doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis e que coloquem em risco a saúde humana ou de outros animais poderão sofrer a eutanásia. Neste caso, o procedimento precisa estar devidamente justificado por laudo veterinário prévio. Em caso de descumprimento, o infrator estará sujeito às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, que prevê, por exemplo, detenção de três meses até um ano. Obrigado. Obrigado.